Fala galera! Pessoal, é o seguinte, essa daqui é uma Renault Master Motorhome, é a primeira Renault Master que nós montamos aqui na garagem Motorhome, o sonho. Então assim, até hoje a gente nunca tinha montado uma Renault Master, essa daqui é a primeira, é uma Renault Master 0km, tá? E eu vou mostrar todos os detalhes dessa montagem porque foi bem diferente, esse carro ficou bem bacana. E assim, já clica no joinha aí, já clica no inscreva-se, você que não é inscrito aqui no canal Motorhome, o sonho. Eu sou o Lucas, esse daqui é o canal Motorhome, o sonho, falo mais uma vez, frisando isso, bem frisado. Nesse canal aqui nós mostramos tudo sobre montagens artesanais de Motorhome, tá? É uma Renault Master bem bacana, um projeto que ficou bem diferenciado e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês aí. Então, já começando aqui do lado de fora do carro, esse carro, colocamos três placas solares de 150 watts, tá? Colocamos uma janela grande aqui na sala, janela grande na cozinha, janela bacana aqui no quarto, tá? Duas janelas, uma de cada lado, janela com blackout, mosqueteiro. Aqui nessa parte aqui é a grelha da saída dos gases do aquecedor. Na parte de trás aqui, colocamos um suporte pro step, porque esse carro aqui, a caixa de água nós colocamos embaixo, justamente no local do step. Então, nós colocamos uma caixa de água embaixo aí, que dá mais ou menos uns 180 litros de água, foi colocado ali embaixo e aí colocamos o step aqui na parte de trás. Colocamos essa escada aqui, pra pessoa subir lá pra cima, fazer manutenção, limpeza de placa solar e assim por diante, tá? Vou mostrar aqui na parte de trás como ficou. Esse carro, nós fechamos a parte de trás aqui, foi fechada, tá? O botijão, fizemos esse recipiente aqui pra colocar o botijão aqui. Aqui, do lado do botijão, colocamos um sistema que detecta vazamento de gás. Aqui desse lado aqui, o aquecedor de passagem foi colocado aqui, aquecedor de passagem aqui, tá? Tudo bem agasalhado. Suporte pra mangueira, suporte pra fio. Montamos aqui na porta traseira do carro, esses nichos aqui, que dá pra guardar algumas coisas aqui, tá? Dá pra guardar algumas coisas aqui. Esse carro tem esse sisteminha aqui, que abre e se você quiser ligar a luz ali, se você quiser deixar aberto assim pra ficar mais varejado, você consegue deixar aberto, tá? Se não, se quiser deixar mais privativo, deixa fechado. Então, aqui na parte de trás, colocamos a luminária, tá? Desse outro lado aqui, uma grelha de saída dos gases, do botijão de gás aqui. Essa grelha aqui da geladeira. E vou mostrar pra vocês agora a parte de dentro aqui, a parte interna. Logo na entrada aqui do carro, nós colocamos esse sisteminha aqui, com essa duchinha pra lavar o pé, tá? Duchinha pra lavar o pé antes de entrar no carro. Aqui do lado de dentro aqui, logo na entrada do carro aqui, tem o painel, tá? Com tomada, todos os comandos, chave geral, nível de caixa de água. Eu vou entrar aqui agora pra mostrar a parte interna desse carro pra vocês. É o revestimento dos bancos aqui, as cores do corvinho, foi tudo escolhido pelos donos, tá? O banco do passageiro, ele é giratório. O banco do motorista, encosto de braço. O banco do passageiro também tem encosto de braço. Montamos aqui na sala, essa mesinha articulada. É uma mesinha que a gente consegue mover ela pra lá, mover pra cá, colocar ela em diversas posições e travar ela, né? Ela tem um sistema que trava. É um pé de mesa importado, tá? Um pezinho de mesa importado, caro pra caramba. Mas que é bem funcional, tá? Funciona muito bem. Janela da sala, foi colocado o blackout mosquiteiro, tá? Janelas dos quartos também. Aqui na parte de cima, foi montado aqui um armário aqui. Um nicho de armário. Outro armário com três portas nessa parte aqui, tá? Luminário de LED em cima, luminário de LED embaixo do armário. Do outro lado aqui, na parte da cozinha, mais armário, micro-ondas, tá? Armário, micro-ondas. A bancada da pia foi feita com essa pedra branca, que ficou bem legal. O carro todo branco, ele dá uma sensação de espaço maior e limpeza, né? Se você, a pessoa que começa a morar nesse motorhome aqui, se manter ele sempre limpinho, fica show de bola. Então, aqui na parte da cozinha, foi colocado essa torneira aqui, monocomando. Esse sistema aqui é porta detergente, né? E essa cozinha foi colocado essa pedra aqui, justamente na parte da cuba aqui. Porque quando você não estiver utilizando a cuba, você pega a pedra e coloca no lugar de novo, pra conseguir aí ampliar o espaço da bancada da pia, né? Então, assim, se você não estiver utilizando pra lavar a louça, você pode usar aqui pra preparar alimento, coisa do tipo, que é a mesma pedra com o mesmo material. Do outro lado aqui, interruptor da luz da cozinha, interruptor da luz externa, tomada USB, tomada 110, aquela geladeirinha de 120, que funciona muito bem. Aqui, um armário com três divisórias grandes. Aqui, três gavetas grandes também. O sistema das travas de gavetas aqui é umas travas bem funcionais, que funciona muito bem, porque é uma trava de metal. Então, assim, quando o carro estiver andando, essa trava não deixa a gaveta abrir, as portas abrirem e assim por diante. Esse carro aqui, os donos vão ter uns dogs, cachorros, né? E a gente colocou esse sisteminha aqui, ó, preso diretamente no assoalho do carro, pra conseguir levar os cachorros presos aqui, tá? Aqui, tomada USB, pra carregar celular, tá? Aqui na parte do fundo, quatro gavetas grandes aqui embaixo da cama. Em cima aqui na parte do quarto aqui, ó, climatizador. Do outro lado ali, mais armário, né, que funciona como guarda-roupa. Desse lado aqui, interruptor do quarto, tomada USB e tomada 110 também. Bem nessa parte aqui, ó, uma clarabóia bem grande, tá? Aquela clarabóia bacana, que tem uma hélice bem grande, puxa todo o vapor pra fora com muita facilidade. Aqui na parte do banheiro, pessoal, também uma clarabóia, a ducha ali, ó. E do outro lado aqui, um nicho pra colocar shampoo e algumas coisas que precisar colocar ali. Misturador monocomando, aquele deckzinho de madeira que nós estamos utilizando em vários projetos aí. Aqui, a pia de canto, tá? Ficou bem bacana. E ali, daquele outro lado ali, o suporte, o local onde vai encaixar o porta-pote, tá? Onde vai encaixar o porta-pote. O sofá aqui ficou num tamanho bem grande. O cliente trouxe esse termômetro, sensor de temperatura, essas coisas aí. Pra gente colocar ali, que mede a temperatura. E ficou um projeto bem bacana. Aqui, ó, fogãozinho, duas bocas, tá? Um fogãozinho, duas bocas. Funciona muito bem. E o que tem mais pra mostrar aqui? Todas as lâmpadas em LED, tá? Todas as lâmpadas desse projeto aqui foi colocada lâmpadas LED 12V, porque essas lâmpadas, você colocando lâmpada LED 12V, não precisa tá com o inversor ligado o tempo todo, tá? Quando você não tá com o inversor ligado o tempo todo, economiza mais energia. Galera, essa daqui é a Renault Master. Um projeto zero quilômetro muito bacana, que provavelmente vocês vão encontrar por aí, quando você estiver viajando em campo, em algum lugar. Vocês vão encontrar esse carro por aí. Vai poder entrar, dar uma olhada, se o dono assim permitir, né? Então é isso aí, galera. Curtiu o projeto? Clica no joinha. Você que não é inscrito no canal, clica no inscreva-se, tá? E tamo junto. Forte abraço, positividade sempre. Valeu! Tchau! 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 Tchau!